Foi ano passado que eu conheci o trabalho da Arandu Arakoá, que é uma banda que trabalha com ritmos indígenas e misturado ao metal. A meu ver, uma banda única no estilo, que canta suas letras em tupi e que atualmente está colhendo os frutos desse belo trabalho. Espero agora que o público brasileiro dê mais atenção a essas bandas que procuram trazer trabalhos focados em temas nacionais. Valeu aí, pessoal!